Nessa semana, nós lemos a paraxá Korach. Nessa paraxá, o Korach, que era primo de Moshe Rabbeinu, ele começa a questionar toda a liderança de Moshe Rabbeinu. Ele também começa a questionar a liderança do Aron, que era o Kohen Gadol. E, infelizmente, a rebelião que o Korach fez, ele conseguiu juntar mais alguns seguidores terminou de maneira trágica com Deus, matando as pessoas, os líderes, os seguidores, de uma maneira completamente sobrenatural. E, logo depois dessa história do Korach, a paraxá vem mais uma vez ressaltar a importância dos Kuanim, os Matanot, que é o Ná, os presentes que o resto do povo tem que dar para os Kuanim, justamente para mostrar todo o desprezo que o Korach teve com os Kuanim. Então, Deus agora quer ressaltar o quanto os Kuanim são a sua legião favorita e o quanto a gente tem que respeitar e saber agradecer por todo o serviço espiritual que os Kuanim fazem pelo povo judeu. Então, enquanto os Kuanim cuidam das necessidades espirituais do povo judeu, a gente vai ter aqui algumas obrigações. O resto do povo vai ter obrigações em relação aos Kuanim. Então, a gente vai ter no total 24 Matanot, que é o Ná, 24 tipos de presentes que devem ser dados para os Kuanim, como um agradecimento, como um reconhecimento da importância e tudo o que eles fazem de bom para todo o povo judeu. Um dos presentes do Koen, interessante, todos os primogênitos dos animais, eles devem ser dados para os Kuanim e também os primogênitos do ser humano. Então, quando tem um casal, ele tem o primeiro filho, o filho primogênito, ele, entre aspas, deveria ser dado também para Deus. O Seferahinur explica que o primeiro fruto, então, tanto os frutos do campo quanto os frutos dos animais, isso é muito querido para os donos e também o primeiro fruto do ventre da mãe, tem um carinho especial esse primeiro filho. Tudo isso tem que ser canalizado, tem que ser dado para Deus e, obviamente, o Koen, como representante de Deus, ele que vai receber. Mas o que a gente faz com uma criança? Obviamente, a gente não vai dar o nosso filho para o Koen, a gente vai fazer uma cerimônia chamada Pidiona Ben, o resgate do filho primogênito. Então, quando esse nenê completa 30 dias de vida, a gente vai resgatar essa criança das mãos do Koen, dando cinco moedas de prata. Então, essa cerimônia é uma cerimônia muito bonita, muito emocionante. Tem um detalhe dela que chama muito a atenção. O Koen, ele vira para o pai e ele pergunta qual dos dois você prefere. O que quer dizer isso? Você prefere o seu filho ou você prefere as cinco moedas de prata? Mas essa pergunta aqui do Koen, que os nossos sábios, eles instituíram aqui para essa cerimônia do Pidiona Ben, o resgate do filho primogênito, é uma pergunta um pouco estranha. Porque, primeiro, que pai em sã consciência vai falar que realmente ele prefere o dinheiro do que o seu próprio filho? Óbvio que um pai estaria disposto a dar milhões para resgatar o seu filho, para ter o seu filho, Deus nos livre, um sequestro. Que pai que não daria tudo o que tem para conseguir seu filho de volta? Então, que pergunta é essa do Koen? Qual dos dois você prefere? Fora isso, tem uma mitzvah da Torá de Pidiona Ben, de resgatar esse filho primogênito. Então, parece que o Koen, ele está colocando um tropeço na frente do pai, do nenê. Qual dos dois você prefere? Como qual dos dois prefere? Tem que preferir fazer a mitzvah. O que significa essa pergunta? E, por último, óbvio, como a gente falou, o Koen, ele é um representante de Deus. Ele não é dono desse bebê. Então, que história é essa de ele perguntar qual dos dois você prefere? Se o pai preferisse o dinheiro, o Koen ficaria dono daquela criança? Óbvio que não. O que significam, então, essas palavras que os nossos sábios instituíram na cerimônia do Pidiona Ben? Explica para a gente, o Rav Johan Ansveig, que, na verdade, essa pergunta do Koen é para dar um choque de realidade nas pessoas. A gente vê, na vida, quantas pessoas valorizam seus filhos, como a gente falou, uma pessoa estaria disposta a dar todo o dinheiro do mundo para ter o seu filho de volta, no caso de um sequestro. Mas a gente vê, na prática, um detalhe interessante que acontece no nosso cotidiano. Os pais, eles acabam não dando a atenção necessária, acabam não dando o carinho necessário. Os pais acabam trabalhando tanto, tendo tantas tarefas durante o dia, tantos afazeres, que, infelizmente, eles não dão o que é o mais importante para a criança, que é a atenção, que é carinho. Então, essa é a pergunta que, na verdade, o Koen, ele está fazendo para o pai. Qual dos dois você prefere, o seu filho ou o dinheiro? Muitas vezes, a gente dá uma desculpa para a gente mesmo, não. Eu estou trabalhando demais porque eu quero dar uma boa vida para o meu filho, eu quero dar para ele coisas que o dinheiro pode comprar, o conforto. E, no fundo, isso é uma auto-enganação, porque qualquer criança, ele preferia ter um pouco menos de conforto e ter o pai mais tempo em casa, dando atenção para ele, brincando com ele, lendo um livro com ele. E a gente acaba se auto-enganando. A gente fala que é para a criança, que é para a nossa família, quando, no fundo, quem quer o conforto somos nós mesmos. Então, na verdade, essa pergunta, obviamente, é uma pergunta retórica. Não é que o Koen está esperando realmente que o pai escolha qual dos dois ele quer, mas a gente tem que saber que essa é uma pergunta para a vida. A pergunta é, quando a gente tem filhos, aonde você coloca a tua atenção principal? No dinheiro ou nos teus filhos? Na atenção que tem que ser dada, toda a dedicação que a gente tem que dar para a educação dos nossos filhos, para o crescimento saudável, para essa criança ter toda a atenção que ela realmente precisa ter. Teve uma vez um senhor, ele foi fazer turismo em Hong Kong, e é muito conhecido que as joalherias de Hong Kong têm alguns tipos de pedra preciosa que são muito raras. Então, ele estava lá conhecendo uma dessas joalherias, de repente, ele viu no cantinho lá da joalheria, ele viu uma pedra que parece um pouco opaca, ela não tinha praticamente nenhum brilho, e ela tinha um preço muito alto. Então, ele estranhou, e ele chamou o dono da loja lá, o vendedor, falou, olha, por favor, você pode me explicar por que que essa pedra é tão cara? E ele falou, por causa do brilho especial dela. E a pessoa achou que ele estava brincando. A pedra pode ter tudo, menos brilho, uma pedra quase opaca. Então, o vendedor, ele deu uma risada, ele pegou a pedra na mão, fechou por alguns instantes, quando ele abre, aquela pedra, ela está brilhando, um brilho maravilhoso. e aquele homem que estava visitando lá, não entendeu, falou, o que que aconteceu? Não estou entendendo. Então, o vendedor deu uma risada, falou, não se preocupa, todo mundo se assusta quando vê essa cena. Essa aqui é a Opala, e ela é chamada como a joia sentimental, uma joia que tem sentimentos. Por quê? Porque para que o brilho dela possa aparecer, ela precisa do calor humano. Então, toda vez que a gente pega a pedra na mão e passa um pouco de calor humano, ela começa a brilhar. Então, essa joia sentimental, ela depende das mãos humanas para brilharem. As nossas crianças também são Opalas, são joias incríveis, são joias de valor inestimável, mas o brilho delas depende do calor humano, depende da mão humana, depende dos pais darem atenção, darem carinho. Não adianta encher a criança dos presentes mais caros e dar todos os luxos e confortos e viagens, mas os pais não darem o principal, que é o carinho, que é a atenção. É isso que vai fazer, se Deus quiser, as nossas joias, os nossos filhos, que são, tem valor inestimável, são as coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida. Então, vamos fazer a escolha certa entre escolher os nossos filhos e o dinheiro, vamos escolher os nossos filhos, vamos dar para eles o mínimo que toda criança precisa, em termos materiais, mas vamos dar tudo o que a gente puder de atenção, de carinho e de cuidado com os nossos filhos. Shabbat shalom. Música 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 Música